Música Todo mundo, posso dizer, já ouviu o Evangelho e tem muita gente assim que quer muito saber sobre o Evangelho mas tem comunidade como aqui tem muita gente que tem sede pelo Evangelho nas comunidades Música Para mim, ficaria mais fácil evangelizar outro povo mas eu vi a necessidade de evangelizar o meu próprio povo apesar de a missionária ter chegado e ter evangelizado mas muitas pessoas ainda não fizeram decisão Música E a gente começou a falar de salvação e que sem Jesus a gente não tem vida eterna e ele se interessou, começou a se interessar e no final eu pedi, faz o apelo, vê se ele não quer aceitar e ele aceitou Jesus Se Deus quiser, te vai encher a igreja, gente Música Música Música